Ligo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Missão completa! Bloque a bala de mordão e já siga parada mágica! Sai da cadeira sua puta! De gênero, mas hoje é a moça Escria, vai a dragela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Toma no bucetão 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 De gênero, mas hoje é a moça De gênero, mas hoje é a moça É a moça I am a menina Tem que aturar, cheio de palhaço A moça Anei, não são Vocês aconerem Vem A ngj Am�aim No bucetão No bucetão Não passarei Para senta na toca Holdatan No bucetão N passarei Pra sentar na pica, cavalo, montando em bolsas Já falei, eu tô aqui em bolsas Pra combinar, baixando em bola pra sentar na pica É que nós só pega a mina prava, nós só pega a mina Cica, porra, eu tô aqui em bolsas E nada só na noite Pra sentar na pica, porra, eu tô aqui em bolsas E nada só na leste E nada só na pica, porra, eu tô aqui em bolsas Fecha cabelo, seu luta Exigir na pica, porra, eu tô aqui em bolsas Eu sou mágico E nada só na pica, porra, eu tô aqui em bolsas